Meus amores, boa tarde gente, estou em Garanhuns aqui na Black Friday aqui, estou passeando um pouquinho aqui no centro, já vim da Casas Bahias, colhi as promoções, mas eu cheguei tarde, esse horário não tem nada em promoção, praticamente algumas coisinhas na promoção, estou chegando agora eu vou na Americanas, ver se tem muita gente, Americanas e Magazine Luiza, dá uma olhadinha lá. Ver se eu consigo comprar minha panela e uma fritadeira, mas está ruim para comprar, tudo caro, ai meu Deus, passa logo, passa logo, eita que chatice, passando aqui no trânsito meus amores, ai uma chatice, bora chegando, bora chegando, aí gente, vlog para vocês em Garanhuns, olha minha pele como está, meu cabelo como está, minha bolsinha, meu look, vai deixando seu like, inscreve no canal, comenta, e compartilha, estou com meu óculos escuro, olha, dá aquele up, olha gente, meu óculos escuro, parecendo o Daniel Geal, né, calcinha preta, estou chegando aqui em Garanhuns, passando aqui nas lojinhas, Americanas, o movimento está grande, tem muita coisa em promoção, olha que não, né, não tem muita promoção, a fila está grande da Americanas, Americanas a fila está gigante, Americanas está grande, 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 vai entrar aqui, vai ser, vai ser uma hora para entrar nessa fila, Jesus amado, gente, olha a fila da Americanas, olha essa fila como está gigante aqui na Americanas, olha que babado, a fila mais grande para entrar na Americanas, olha só que babado, gente, e eu vou ficar aqui um pouquinho, nessa fila aqui, tá, meus amores, dia a dia não tem ninguém, né, loja de grife, ninguém compra nada nessa época, olha só, viajei da parada, tá, meus amores, olha o tamanho dessa fila que eu vou enfrentar para entrar na Americanas, olha que babado, olha que babado, olha que babado, meus gatinhos, gente do céu, Black Wack, o pessoal, em plena pandemia, pandemia 2020, né, o pessoal está com essa fila gigantesca na Americanas, Brasil, e não está tendo muita distância, né, gente, distância que é bom nada, e eu estou com meu álcool na mão aqui, tomando um banho de álcool, daqui a pouco eu volto quando eu entrar lá, tá, gente, tchau, tchau, aguardem aí o vídeo, tchau. Americanas, meus amores, já acabou tudo, né, está quase, está tudo preço normal, né, fritadeira 390 reais, da grande aqui está 450 reais, gente, as promoções acabaram quase tudo, quase tudo, deixa eu ver se está alguma coisa em promoção, tem muitos chocolatezinhos na promoção, leve 3 por 10, 3 bis por 10 reais, mais chocolate, leve 7 por 10 reais, Kit Kat promoção, só o que você vai encontrar na promoção, gente, só o que você vai encontrar na promoção, é essas coisinhas assim, é um chocolatezinho, um liquidificador está na promoção, essas coisinhas tudo já voaram tudo, tudo já voaram, tudo, 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 tudo já voaram, meus amores, tem TV aqui de 900 reais, mas não é smart, 1199, tem um aqui, ó, da Pilko, ela é smart? Não, não é smart, não tem muita coisa, as promoções aqui estão, as promoções estão, gente, então mesma coisinha, bombom de 7 reais, pagando com homem você ganha 39 centavos, só que está com promoção essas coisinhas aqui, eu vou dar uma olhadinha nos CDs aqui, DVD, agora grande é a fila para você passar umas caixas de chocolate, né? Para você passar uma caixa de chocolate, a fila está grande, esse é o problema, né? Você ficar uma hora na fila para passar um bombom de 7 reais, não vale nem a pena, não vale nem a pena, para você passar um bombom de 7 reais, não é? Não está subindo lá para cima não, hein? Olha que tá perto de CD, de G10, eu coloquei uma caixa anelada, interditada aqui. E agora eu ganho, eu ganho depois, vai no alto da fila e não vai ter uma caixa anelada, Bom, bom, R$ 7,00, meus amores Só tem promoção aqui na Americanas Eu nem achei Pra subir lá pra cima Onde é que tá os CDs, os DVDs? É, depois eu vou encontrar os CDs, DVDs Que eu não tô achando Não tem condições Chocolate, mais chocolate, meus amores Tá por quanto o micro-ondas? R$ 449 R$ 449 Eu não tenho que ler quantos lucros é a gente R$ 26,00, ó Mas será que esse aqui é? R$ 449,00? R$ 449,00? R$ 449,00? É o jeito Gente, é o jeito que tá na fila Tá gigantesco aqui a fila Chocolate, R$ 10,00? Olha só, R$ 15,00, né? R$ 15,00, R$ 15,00, meus amores R$ 15,00, R$ 15,00, olha só Mas cadê que eles botam na promoção São os vermelhos tentadores? Loiros, olha gente, os loiros lindos aqui, ó Os loiros lindos estão na promoção, ó R$ 17,00 Mas você não vê uma tintura vermelha com preço na promoção, gente Você não vê na promoção Vou dar uma olhadinha nos aparelhos aqui Se tem alguma promoção, tá? Então daqui a pouco eu volto Complementar o meu blog, tá? Bom dia, boa tarde, pessoal